TV do Cruzeiro Olá companheiros, Cruzeiro vence mais uma no Mineiro Aniversariantes da semana Homenagem ao Dia da Mulher Veja agora na TV do Cruzeiro TV do Cruzeiro O time do Cruzeiro foi até Poços de Calda Para enfrentar a Caldense Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro O Cruzeiro mostrou uma equipe um pouco mais entrosada Tanto no conjunto como nas jogadas Mas olha lá, ainda falta muito para melhorar Falta muito para chegar no ideal O técnico Dave se cuide Porque os seus dias podem estar contados Vamos ao gol de Cruzeiro 1 Caldense 0 Classificação do Mineiro Primeiro Cruzeiro 14 pontos Segundo Atlético 13 pontos E a URT está em sexto lugar com 9 pontos ganhos Próximos jogos URT e Tricordiano Cruzeiro e Uberlândia América e Atlético Hoje vamos fazer uma homenagem especial As mulheres Mulheres que do meu poema é o melhor verso Mulher do meu jardim a melhor flor Mulher que nós homens não vivemos sem você Essas mulheres nos tiram e nos dão a vida Nos curam e nos abrem feridas Difícil resistir sem essas mulheres E com um beijo nos devolvem a calma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando seus carinhos todo dia Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dão tudo só pra ver Você acordando nos meus braços A essas mulheres Essas mulheres No meu poema o melhor verso Na minha boca um doce beijo Difícil esquecer A essas mulheres Essas mulheres No meu jardim a mais linda roça Eternamente a flor mais cheirosa Peço a Deus pra não viver Sem essas mulheres Sem essas mulheres não Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Não posso evitar Eu vivo implorando seus carinhos todo dia Um dia nos destroem a alma E com um beijo nos devolvem a calma Eu não sei como fazer Dão tudo só pra ter Você acordando nos meus braços Parabéns aos aniversariantes Ivonete Bispo Valéria Rosa Que é irmã do Valdisson Michelle Amaral Mônica Moreira E Raquel Matos Parabéns pra todos vocês E que Deus abençoe sempre a vida de vocês E eu não da grampé Eu sempre digo Vem comigo Vem comigo E vamos caminhar juntos Juntos TV do Cruzeiro Oferecimento Carlos Chagas Medicina Laboratorial